Bom pessoal, antes de eu falar do termômetro que eu fiquei na cidade, que eu moro em Cadaval, peço a você que não esqueça de se inscrever no meu canal, deixe seu like, eu sou o Isaías, isso ajuda a fortalecer o nosso canal, assista o vídeo até o final, depois da vinheta você vai assistir o vídeo. Bom pessoal do canal Viajando a Natureza, vocês sabem que o nosso canal também é canal de notícia, canal de viagem e eu quero falar hoje sobre um terremoto que houve aqui e aconteceu e a localidade que eu moro, que é Cadaval também, sentiu o impacto desse sismo, desse terremoto de 3.4, com o epicentro perto do Bombarral, que é uma localidade aqui próxima daqui da onde eu moro, mas a localidade que eu moro também, ela sentiu o impacto. Eu vou ler aqui para vocês uma notícia daqui de Portugal sobre o acontecido desse terremoto. Olha, registrado o sismo de 3.4, com o epicentro perto do Bombarral, que é justamente a localidade que eu moro aqui. O sismo foi sentido com intensidade massa, com intensidade mais forte, nos conselhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torre Vedras. Essas localidades sentiram mais o impacto do terremoto. Um sismo de magnitude 3.4 na escala de Richter foi registrado pelas 1h16 da madrugada de terça-feira, com o epicentro localizado a cerca de 8 quilômetros e sudoeste do Bombarral. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que é o IPMA, o sismo foi sentido com intensidade massa, nos conselhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torre Vedras, informou em comunicado, foi informado. Mas também, outras localidades, aqui próximo de Bombarral, também sentiram, e já teve vários testigos de pessoas, que sentiram o movimento. O IPMA indicou ainda na mesma nota que foi sentido com menor intensidade, nos conselhos de Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, que é onde eu moro, Cascais, Lisboa, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xirra. Olha, então, terremoto que sacudiu aqui vários conselhos, vários distritos, vilas e aldeia. Um terremoto de 3.4. Já ouvi relato de várias pessoas, que uns, quando estavam dormindo, sentiram a cama se mexer, algum move se mexendo com o impacto do terremoto 3.4. Então, essa notícia que eu vou trazer para vocês, é uma notícia importante, porque eu realmente, eu não sabia que aqui, na minha localidade que eu moro, acontecia, tinha esse acontecimento de terremoto, né? Embora tenha chegado aqui com intensidade não muito forte, mas também aqui as pessoas, algumas pessoas que moram aqui no conselho de Cadaval, também, contaram que sentiram algo diferente pela madrugada. Então, vamos continuar, vamos orar, para que não aconteça um terremoto com uma magnitude maior do que 3.4. porque, como a gente vê o noticiário por aí, desses terremotos acima de 4, de 5, até 6, 8, 7, ele destrói muitas casas e mata muita gente. Então, vamos continuar orando para que fique só nisso mesmo. Então, essa é a notícia que eu tenho para vocês. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Até o próximo.